Música Está começando mais uma Agenda Cultural da TV Alerj. E abrimos essa edição com uma novidade. Em parceria com o Alerj, a Band News FM promove no dia 30 de agosto o primeiro passeio pela história com o professor Milton Teixeira no Palácio Tiradentes. A visitação com os ouvintes será feita a partir das 10 horas da manhã com ponto de encontro nas escadarias do Palácio às 9h30. Para participar, você deve se inscrever no link disponível na bio do Instagram da rádio. A programação é imperdível. O que te faz olhar para o céu? Este é o nome da exposição que estreia neste sábado no Centro Cultural Correios. A mostra que reúne o trabalho de 45 artistas brasileiros e tem curadoria de Rodrigo Franco, convida o público a uma imersão reflexiva e sensorial, apresentando uma vasta exploração artística e cultural sobre os múltiplos significados e interpretações do céu na vida humana. A exposição apresenta mais de 100 obras, que dialogam e se complementam, trazendo um debate crítico sobre diversos assuntos, como religião, sexualidade e gênero, mudanças climáticas, racismo, patriarcado, entre outros. As peças ficam disponíveis para visitação até o dia 31 de agosto, de terça a sábado, de meio-dia às 7 horas da noite, no centro do Rio. A entrada é franca. A comédia dramática Piano Bar está em cartaz em Botafogo. Com montagem levemente inspirada em Almodóvar, a história retrata os diálogos e discussões do jovem casal contemporâneo Regina e Marcelo durante um jantar. A trama é costurada pelas músicas interpretadas pelo pianista do café. Com rico repertório recheado de canções consagradas que despertam memórias de diversas fases do relacionamento e funciona como gatilho para improváveis conflitos, questionamentos e revelações com ritmo dinâmico e diálogos permeados de humor. A peça fica em cartaz até o dia 29 de agosto, às quartas e quintas, às 8h30 da noite. Com entrada franca, o espetáculo de dança Formigueiro se apresenta neste sábado em Campos dos Goitacazes. Idealizado e coreografado por Bruno Duarte, o solo de dança utiliza as técnicas de break, cramp e gestos experimentais na sua composição. Na apresentação, ele discute a relação sujeito versus coletivo, com um olhar amplo para a coreografia existente nas interações das pessoas no meio urbano. A apresentação acontece às 8h da noite, no Teatro Firjan Sese Campos. O espetáculo infantil A História de Cáfica e a Boneca Viajante fica em cartaz a partir deste sábado na Tijuca. A montagem narra um inspirador episódio que teria ocorrido entre um dos maiores escritores do século XX, Franz Kafka, e a menina Elsie, no parque de Steglitz, em Berlim. Na trama, ao encontrar a jovem Elsie aos prantos por ter perdido sua boneca brisda, o escritor se apresenta como um carteiro de bonecas e convence a menina de que, na verdade, ela estaria apenas viajando. Então ele passa a escrever belas cartas em nome de brisda, contando suas aventuras, e durante semanas marca uma série de encontros com a garota para ler as cartas. A história é uma linda alegoria sobre o crescimento infantil e a superação de perdas, além de ressaltar sentimentos como amor, amizade e confiança. Você pode conferir A História de Cáfica e a Boneca Viajante no Teatro Municipal Zimbisque, até o dia 1º de setembro, sábados e domingos, às 4 horas da tarde. E neste domingo, a partir das 2 horas da tarde, acontece o evento Criolice em Wakanda, Memórias do Nosso Lugar. Um festival que celebra a cultura negra com muito samba e boa música. E na programação do evento, tem o cantor Délcio Luiz, Marquinhos Sensação, Grupo Revelação e muito mais. O festival começa a partir das 2 horas da tarde, no Viaduto de Madureira. A Agenda Cultural fica por aqui, até semana que vem. TV Alerje, o canal do povo. A Agenda Cultural fica por aqui,